O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar a imprensa. Bolsonaro estava se referindo ao livro Tormenta, sobre o primeiro ano do governo dele. E chamou a autora, a jornalista Thaís Oyama, de japonesa. E disse que Bolsonaro chamou a japonesa de japonesa. Rapaz! Não, não. Bolsonaro passou do limite, isso é renúncia. É, é. Bolsonaro chamou uma escritora japonesa. Só porque ela é japonesa. Isso. Olha. Isso é um absurdo. É um absurdo se chamar japonesa de japonesa. Isso é um absurdo. Renúncia! Renúncia! Renúncia já! 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 O agente conhecido como o japonês da federal. O japonês da federal, que participou da operação Lava Jato. O japonês da federal. 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 Ah! 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 Ah!